Olá, boa tarde, está começando o RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Hoje, dia 5 de outubro, sexta-feira, final de semana está chegando e quero, claro, agradecer a tua companhia e a tua audiência aqui no RPTV Esportes de segunda a sexta. No programa de hoje, nós vamos trazer no destaque o empate do Cruzeiro contra o Boca Juniors ontem no estádio do Mineirão, que fez com que a equipe do Cruzeiro desce adeus à Taça Libertadores da América, um jogo bastante acirrado, truncado e, mais uma vez, muito polêmico. Nós vamos trazer daqui a pouquinho para você os gols dessa partida e toda a polêmica envolvendo o Dedé, que foi novamente expulso no jogo de ontem no Mineirão. Ele, que já havia sido expulso na partida lá na Alabomboneira, acabou sendo absolvido pela má expulsão no jogo de ida contra o Boca. Jogou ontem contra a equipe argentina, esteve em campo no duelo e foi expulso novamente. Isso gerou muita revolta por parte dos jogadores, da diretoria. O presidente do Cruzeiro veio a público dar declarações fortíssimas, como a Comembol. E a gente já vem trazendo aqui no programa, ao longo dos últimos dias, essa relação da Comembol com clubes argentinos, que é bastante polêmica. o assunto da pano para manga, realmente, porque não é de hoje os casos de erro da arbitragem envolvendo ou, melhor, beneficiando clubes argentinos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês os gols dessa partida e também toda a polêmica envolvendo o jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors. Nós vamos falar também do Fluminense, que venceu jogando em casa e avançou para a próxima fase da Sul-Americana. Temos, ou seja, três equipes brasileiras na disputa pelo título da competição da Sul-Americana. Nós temos o Bahia, que passou pelo Botafogo. A gente tem o Atlético Paranaense, que avançou também. E agora, a equipe do Fluminense se junta a essas duas equipes na próxima fase, fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. Nós vamos falar também de campeonato da Série A e Série B, em função das eleições que acontecem no domingo. Não teremos rodada dos campeonatos aqui da Série A e da Série B e também das outras divisões nacionais. Todos os jogos acontecerão hoje e amanhã. Então, nós temos começando, abrindo a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós já temos jogos hoje. Nós vamos trazer para vocês quais são os duelos de hoje. E tem também Série B. O Guarani tem a chance hoje de entrar no G4 pela primeira vez. Vai ter que vencer e contar com o tropeço do Havaí, que joga em casa contra o Boa Esporte. Daqui a pouquinho também a gente vai trazer o destaque dessa partida. E hoje, sexta-feira, é dia de trazer os melhores memes da semana para você que nos acompanha nesse clima de final de semana. Poder se descontrair, poder dar risada e ver aquilo que viralizou na internet. Os melhores memes da semana, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui no RPTV Esportes. Vamos começar com o Fluminense, que venceu o jogo de volta da Sul-Americana e garantiu vaga nas quartas de final da competição. Vamos aí aos gols dessa partida. O jogo foi realizado no Morumbi. O Fluminense, que já havia vencido o jogo contra o Desportivo Cuenca lá, fez o mesmo placar, fez 2x0. O jogo de volta era também bastante confortável para a equipe do Fluminense. A expectativa é que a equipe não tivesse aí nenhuma surpresa, nenhuma dificuldade para avançar de fase. Mas como a gente sabe, né? O futebol é uma caixinha de surpresa. O Fluminense tinha que entrar ligado no jogo. E foi isso que o tricolor carioca fez. Abriu o placar no começo da partida. No começo não, aos 34 minutos, o Digão fez o primeiro gol do Fluminense. E depois o Richarlison ampliou fazendo 2x0. O Richarlison ficou bastante emocionado após marcar o gol aí pelo Fluminense, garantindo de vez a vitória da equipe do tricolor carioca, que está em décimo lugar no Campeonato Brasileiro com 34 pontos. E tem um páreo relativamente fácil na segunda-feira, às 20 horas, vai receber em casa a equipe do Paraná. O Fluminense aí tentando avançar no Campeonato Brasileiro, subir de posições, ficar cada vez mais longe aí da zona de rebaixamento. E também avançar na Copa Sul-Americana. Parabéns aí à equipe do Fluminense, que garantiu vaga na próxima fase da competição. Agora a gente vai falar de outro jogo da Sul-Americana. O Colom, que eliminou o São Paulo na competição, entrou em campo ontem contra o Júnior Barranquilha e acabou sendo eliminado da competição. empatou em 1x1, porém o jogo de ida lá na casa do Júnior Barranquilha acabou sendo 1x0 para o Júnior e, com isso, no agregado, ficou no placar aí de 2x1 para a equipe do Júnior Barranquilha. A equipe do Colom ainda saiu na frente, marcou o primeiro gol, porém na reta final do jogo acabou sofrendo o empate. O Colom que foi eliminado da Sul-Americana e também não está nada bem no Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino está começando agora, está bem no início, mas o Colom ocupa ali a vigésima colocação de um total de 26 equipes. Perdeu o jogo de ida contra o Júnior Barranquilha e agora dá adeus à fase de oitavas de final da competição Sul-Americana. E o São Paulo aí vê a vaga que desperdiçou contra o Colom, acabou fazendo dois péssimos jogos contra a equipe argentina. O São Paulo poderia muito bem estar aí se juntando nesse momento ao Bahia, ao Fluminense e também à equipe do Atlético Paranaense. O São Paulo que veio de um início de temporada muito ruim, fez um campeonato estadual muito abaixo das expectativas, fez um início de brasileiro lá não muito bom, com a chegada do Aguirre, vem se reabilitando hoje, briga pelo título e é claro, se o São Paulo não tivesse sido eliminado pela equipe do Colom no início da competição, estaria agora com grandes chances de ser um dos campeões, porque essa equipe do São Paulo é muito forte, mas foi eliminado pelo Colom e ontem o Colom foi eliminado pelo Júnior Barranquilha e a gente parabeniza, é claro, as equipes brasileiras que conseguiram vaga na próxima fase da competição, falando agora do Fluminense que ontem conseguiu avançar para as quartas de final da competição. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro da Série A, nós vamos ter rodada acontecendo hoje em função das eleições que acontecem no domingo, nós já teremos a abertura da 28ª do Campeonato Brasileiro acontecendo hoje, muitos jogos vão movimentar o Brasileirão, começando com o primeiro jogo, vai colocando para a gente o GC, começa pela Série A, essa aí é da Série B, vamos pular para... não vamos falar da Série B então, depois a gente fala da Série A, vamos começar pela Série B, depois a gente sobe de divisão, porque a gente vai trazer o destaque aqui do Guarani daqui a pouquinho, tem um jogo muito importante hoje e pode entrar no G4, começando com o Havaí, o Boa Esporte. O Havaí está nessa briga direta com a equipe do Guarani pela 4ª colocação ali no G4 que garante vaga ao Brasileirão da Série A de 2019. Tem um jogo relativamente fácil, vai jogar em casa contra a equipe do Boa Esporte, que não faz uma boa campanha e se vencer permanece ali na primeira, na última vaga, melhor dizendo, que classifica para o Brasileirão do ano que vem. O Havaí está na 4ª colocação com 45 pontos e se vencer vai manter-se nessa posição. Próximo jogo, coloca aí para a gente, Léo. O Brasil de Pelotas vai enfrentar o líder Fortaleza jogando em casa. O Brasil de Pelotas está na briga pela parte de baixo da tabela, está brigando ali pela zona do rebaixamento, hoje está fora, mas está muito próximo da primeira equipe dentro do Z4. Por isso, é um jogo muito importante para a equipe gaúcha que vai enfrentar o Fortaleza, que é o líder, a equipe que vem embalada na competição, é o principal candidato ao acesso, levando em consideração que a gente tem aí pouco mais de oito rodadas, ou melhor, oito rodadas para a finalização da competição, levando em consideração os jogos que vão acontecer hoje pela Série B. Então, o Brasil de Pelotas precisa vencer em casa, por isso é um jogo muito duro para a equipe do Fortaleza. Apesar de ser o líder isolado, está com três pontos do 2º colocado, que é o Goiás, e ainda joga hoje contra o Brasil de Pelotas. É certeza de um jogo muito duro para a equipe cearense, hoje contra o Brasil de Pelotas. Qual é o próximo jogo da Série B? Olha lá, o São Bento vai enfrentar o Guarani. Nós vamos ter aí o jogo de dois paulistas, e esse jogo é muito importante para o Guarani permanecer vivo na disputa pela vaga à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Conseguiu um empate muito bom na última rodada contra a equipe do Vila Nova, dadas as circunstâncias, jogando fora de casa. Saiu na frente, abriu o marcador, porém, se tratando de uma equipe que também está brigando pelo acesso e fora de casa, o empate foi um bom resultado para o Guarani, que se manteve ali na quinta colocação também com 45 pontos. Se o Guarani vencer esse jogo e o Havaí tropeçar em casa contra o Boa, que é o lanterna da competição, mas está com 26 pontos, ou seja, ainda está na briga para tentar escapar do rebaixamento, o Guarani pode entrar pela primeira vez na zona de classificação aí para o ano que vem. Então, por isso, um jogo muito importante para a equipe do Guarani, que vai tentar a vitória jogando fora de casa e entrar pela primeira vez na zona de classificação ali entre os quatro colocados, os primeiros colocados da Série B, que garantem vaga no ano que vem para o Campeonato Brasileiro da Série A. Por isso, a expectativa é de um grande jogo da equipe do Guarani contra o São Bento. O São Bento, que é hoje o 14º colocado, também está brigando pela parte ali de baixo da classificação, apesar de estar na intermediária ali, na parte do meio da tabela, o São Bento olha também ali para a parte de baixo da classificação. Próximo jogo, temos mais jogos da Série B hoje. Vamos para a tabela de classificação, então, para vocês verem aí como está e até exemplificar essa questão do Guarani. O primeiro é o Fortaleza. Não, pode subir, pode subir, Léo. Vamos começar, não, ao contrário, vamos para os primeiros. O Fortaleza é o primeiro com 53 pontos e vai jogar hoje contra o Brasil de Pelotas, lá no estádio do Brasil de Pelotas. Nós temos o Goiás na segunda colocação com 50 pontos. O Goiás já fez o seu jogo. A equipe do CSA também tem 50 pontos, vai permanecer aí ao fim dessa rodada na terceira colocação. A gente não vai ter alteração aí nos três primeiros colocados. E o Havaí, que aparece na quarta colocação com 45 pontos, vai jogar hoje um jogo importantíssimo contra o Boa Esporte. E o Guarani, com 45 pontos também, joga hoje contra o São Bento. Se a equipe do Guarani vencer e o Havaí perder ou empatar, o Guarani entra pela primeira vez na zona de classificação para a Série A do ano que vem. Na sequência ali, falando mais corrido, a gente tem o Atlético Goianiense, devagar, vamos só um pouquinho, Léo. Passamos algumas equipes. Temos o Atlético Goianiense na sexta colocação. Vila Nova é o sétimo, Londrina é o oitavo, com 41 pontos. Depois a gente tem o Figueirense, que é o nono. O Curitiba, que é o décimo. A equipe do Criciúma, que é o décimo primeiro. O Oestima é o décimo segundo. E a Ponte Preta aparece ali na décima terceira colocação, joga amanhã em casa contra o CRB. A Ponte Preta aí, que vai tentar a sua reabilitação. Ao longo de toda a competição, ficou ali tramitando entre a intermediária da tabela, a parte de cima da tabela. Porém, agora deu uma boa caída. É o décimo terceiro colocado na competição. E precisa, de qualquer jeito, fazer um bom resultado. E esse jogo que vai marcar a reestreia é do Gilson Kleina no comando da Ponte Preta. A gente tinha o Marcelo Chamusca que estava comandando a equipe. Primeiro foi o Doriva, que começou o campeonato. O Doriva foi demitido. Entrou o João Brigatti. O João Brigatti permaneceu à frente da Ponte Preta durante alguns jogos. veio o Chamusca lá do Ceará, não fez uma boa campanha nos jogos que ficou à frente da Ponte Preta. Foi mandado embora também pela diretoria. E agora o Gilson Kleina chega pela terceira vez para comandar a equipe da Ponte Preta. E a gente espera que a Ponte possa esboçar uma reação à frente do comando do Gilson Kleina. E se recuperar na Série B. Não está numa situação tão fácil para brigar pelo acesso. Porém, nós temos ainda oito rodadas. No caso da Ponte Preta ainda tem nove rodadas, porque joga amanhã. Claro, se embalar numa sequência de vitórias, pode se aproximar dos líderes. E pode voltar a brigar também pelo acesso à elite do futebol nacional. Lembrando que a Ponte caiu o ano passado do Brasileirão da Série A para a Série B. Seguindo a classificação, a gente tem o São Bento, que faz o jogo de hoje contra a equipe do Guarani. Temos ali o Brasil de Pelotas, que joga contra o líder Fortaleza hoje também. Esse jogo vai ser lá em Pelotas. O Juventude é o décimo sexto com 32 e a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Agora, na zona da degola, no Z4, a gente tem o CRB, que enfrenta amanhã a equipe da Ponte Preta. Por isso, é promessa de um jogo bastante complicado para a Ponte. O CRB está tentando fugir aí da zona do rebaixamento. Temos o Pai Sandu com 31 pontos também, mas o Pai Sandu já fez o seu jogo. Assim como a equipe do Sampaio Correia, que está na 19ª colocação com 29 pontos. E na Lanterna, a gente tem o Boa Sport, que está com 26, mas ainda vai jogar contra o Havaí. Por isso que eu disse que é um jogo muito difícil para o Havaí, mesmo jogando em casa contra o Lanterna. Porque se o Boa consegue um resultado positivo, ele já empata ali com o Sampaio Correia. E dependendo do saldo de gols que fizer contra o Havaí, pode até jogar a equipe do Sampaio Correia para a Lanterna. E o Boa conquistar aí, pelo menos, uma posição na tabela de classificação. Por isso, é promessa de um grande jogo, um paro difícil para a equipe do Havaí. E a oportunidade do Guarani entrar pela primeira vez no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Esses são os jogos que acontecem pelo Brasileirão da Série B. A gente está sempre acompanhando aqui as equipes de Campinas, o Guarani, a Ponte Preta. Tem outras equipes paulistas também, o Oeste, o São Bento, que estão na disputa da competição. E a gente torce para que as equipes possam desempenhar o seu melhor futebol e conquistar os resultados positivos na competição. Vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro, que tem jogos hoje também acontecendo. Já vamos colocar aí na tela para a gente, Léo, aqui, o GC dos jogos que acontecem hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Começando pelo grande clássico das maiores torcidas do nosso país. A gente tem o Corinthians enfrentando a equipe do Flamengo, as equipes que vão fazer também a final da Copa do Brasil desse ano. Ou melhor, fizeram a semifinal da Copa do Brasil desse ano. O Corinthians levou a melhor frente à equipe do Flamengo e agora se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece hoje às 21 horas. O próximo... Esse é o outro jogo que estava faltando da Série B. O Coritiba vai enfrentar a equipe do Juventude. Esse é outro jogo da Série B. Vamos para o próximo jogo que agora vai ser da Série A. O Esporte vai receber em casa a equipe do Internacional. Jogo também muito importante para a equipe do Esporte, que está tentando fugir da zona do rebaixamento. E o Internacional está brigando pelo título. Quer ficar ali na parte de cima, é o atual vice colocado. Precisa fazer o resultado positivo jogando contra o Esporte para continuar na briga. Porque depois a equipe do Internacional pega o São Paulo no confronto direto. Então, para a equipe do Inter perder ou empatar esse jogo, pode complicar muito a sequência da equipe na competição e na briga pelo título. Vamos para o próximo jogo que acontece hoje. A gente tem a equipe do Vitória jogando contra o Santos. Esse jogo também acontece hoje às 21h30. Jogo importante para a equipe do Vitória também, que briga ali pela parte de baixo da tabela. E sem sombra de dúvida, vai com força máxima para cima da equipe do Santos. E o Santos que vem numa reabilitação muito bacana e depois que começou o trabalho do Cuca, está se recuperando na competição. Chegou a ficar ali na zona do rebaixamento algumas rodadas, mas hoje já conseguiu embalar uma sequência de jogos e de vitórias. E vai nesse jogo duríssimo aí contra a equipe do Vitória. Hoje às 21h30, partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar do empate do Cruzeiro contra a equipe do River Plate, que garantiu a classificação da equipe argentina para a próxima fase da principal competição sul-americana. Tá certo? Fica ligadinho aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta com o RPTV Esportes. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o Café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Fala aí pessoal, eu sou o Arthur do Game Over TV. Venho aqui convidar você que assiste o programa e quer jogar com a gente. Entre em contato pelas redes sociais, deixa seu link, sua plataforma e o jogo que você quer jogar. Então é isso, a gente está abrindo essas portas e até mais. Fui! Na loja Nossa Casinha, você encontra tudo o que há de melhor para a sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento, o melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Rua do Cobre, 1335 Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Aumente sua visibilidade com o apoio cultural na RPTV. 10 cidades, mais de 3 milhões de habitantes. Ligue 19-3408-6464. RPTV Música Olá você que está assistindo agora a RPTV, eu tenho um recadinho importante para você, estou aqui na Impacto Prime, a Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo, tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime e tem promoção para você, estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime, vai passar a promoção para você, né Miguel? É isso aí, estamos com a promoção do pneu 129,90 aro 13, não é remote, é pneu novo, a 129,90, você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, o 129,90, a partir de 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de 24,90, remanufaturado. Então, corra para cá, traga o seu carro, aqui nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes, sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja, anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800-100-7575. Pensou em pneus? Pensou em Pacto? Vem para cá você também! Estamos de volta com o RPTV Esportes e já vamos comentar um jogo que acontece amanhã, um jogo festivo entre as equipes de futebol de amputados de Araras, vai ser em Araras o jogo, e vai ser entre Ponte Preta e São Caetano. Você de toda a região, principalmente da cidade de Araras, que também conta aí com a nossa audiência, a cobertura da RPTV, pode estar prestigiando esse amistoso entre as equipes do São Caetano e Ponte Preta. O jogo vai ser às 14 horas e vai acontecer no Orimadio Esportes Center. A entrada para o jogo vai ser apenas um quilo de alimento não perecível e que depois vai ser encaminhada à paróquia Santa Terezinha lá em Araras. Por isso, você de toda a região, pode ir lá acompanhar amanhã a partir das 14 horas, tem esse jogo amistoso do futebol de amputados entre a equipe do São Caetano e também a equipe da Ponte Preta. Você de Araras, principalmente, vai estar mais próximo, pode ir lá acompanhar. Esse jogo vai ser no Orimadio Esportes Center e também de toda a região. Araras está muito próximo aqui da gente, dá para ir lá conferir, acompanhar esse amistoso entre a equipe do São Caetano e da Ponte Preta do futebol de amputados, tá certo? Vamos falar agora de Taça Libertadores da América. O clima já era muito quente antes de começar a partida, por conta de toda a confusão, vamos dizer assim, que aconteceu no jogo de ida lá em La Bombonera e também por tudo que se desenrolou ao longo da semana. A questão do efeito suspensivo, o Dede foi expulso, mas foi absolvido, pôde jogar a partida de volta, a expectativa era muito grande, a equipe do Cruzeiro e os seus torcedores muito embalados e confiantes para essa grande decisão, mas acabou dando boca, empate em um a um no jogo de ontem no Mineirão, vamos aos gols da partida. A nação cruzeirense ainda ficou muito empolgada depois do primeiro gol marcado pelo Sassá logo na volta do segundo tempo e depois já na reta final da partida, o Pavon acabou marcando aí o gol da equipe do Boca Juniors, como o jogo de ida havia sido 2 a 0, para a equipe argentina, o Boca Juniors avançou de fase, no agregado ficou o placar de 3 a 1. Coloca os melhores momentos aí da partida, enquanto a gente vai comentando, porque esse jogo realmente repercutiu muito ao longo, como eu disse, de toda a semana, por tudo que aconteceu, mas em campo a coisa esquentou para valer, o Egídio, nós trouxemos no programa de ontem, já tinha dado uma declaração muito mal colocada, a gente até brincou aqui, o Barbosa falou sobre isso, o jogador não pode ficar provocando, fazendo declarações polêmicas para um jogo decisivo, porque nunca se sabe o que pode acontecer dentro de campo. O Egídio havia falado sobre a equipe do Boca Juniors, que nesse jogo de volta, iria fazer uns 4 a 0. A gente está vendo aí agora o gol do Barcos, no finzinho do primeiro tempo, que foi anulado. Muita reclamação por parte dos jogadores do Cruzeiro, alegando que o goleiro foi atrapalhado ali pelo Dedé, mas a gente viu que não foi nada, o goleirão passou batido no lance, espalmou mal a bola que sobrou para o Barcos e fez o gol. Mas outro lance capital da partida foi no segundo tempo, onde o Dedé, numa disputa ali boba do meio de campo, os climas estavam já exaltados, e o Dedé foi numa disputa com o Pavão, acabou pisando no jogador, e foi expulso. Aí gerou toda a confusão e toda a bagunça. Teve confusão dos jogadores dentro de campo, que reclamaram bastante. O Egídio veio a público falar da questão do que o árbitro disse para ele dentro de campo, dizendo que a equipe do Cruzeiro perdeu porque era ruim. O presidente do Cruzeiro veio a público com vários palavrões, falar dessa arbitragem polêmica. A gente está vendo aí o lance da expulsão do Dedé. O Dedé, eu acho que ele perdeu um pouco a cabeça. Ele não precisava ter ido com tanta força no lance. Não foi um lance de agressão, mas o Dedé já tinha um cartão amarelo. E o que aconteceu? O árbitro deu o segundo amarelo e expulsou o Dedé. Eu acho que a expulsão do Dedé de ontem foi correta. Ele foi muito afoito na jogada, acabou acertando o jogador do Boca Juniors, já tinha um amarelo e foi expulso. Fato é, quando o Dedé foi expulso, o Cruzeiro ficou desestabilizado. O Dedé foi expulso faltando uns 10 minutos para acabar o jogo. E aí a equipe do Cruzeiro ficou um pouco sem chão, não conseguiu fazer o segundo gol e acabou sofrendo o gol de empate no finzinho da partida pelo Pavão. Mas gerou muita briga. O auxiliar do Boca Juniors falou do Mano Menezes, falou que o técnico no Mano não soube ganhar e que isso não era um problema do Boca Juniors. E uma outra nota interessante é que o próprio jornal argentino, o Olé, ele falou dessa questão da polêmica da arbitragem e viu sim que o Cruzeiro foi prejudicado pelo árbitro da partida de ontem. Teve esse lance do gol do Barcos, teve um pênalti que a equipe do Cruzeiro também reclamou bastante. A expulsão do Dedé é cabível de interpretação, porque o Dedé vai um pouco afoito ali na jogada. Então o árbitro entendeu que ele foi um pouco mais firme do que deveria, já tinha amarelo, acabou expulsando. A gente está vendo aí o lance do pênalti, que rolou muita reclamação. Enfim, a arbitragem da Comebol já está dando pano para a manga, está errando demais. É hora de alguém tomar alguma providência, porque a equipe entra no campeonato, faz o investimento, tem todo um trabalho que pode ser desperdiçado por conta de um erro grotesco. E a gente não está vendo um erro ou outro dos árbitros das competições da Comebol, principalmente da Libertadores. A gente está vendo erros diretos, corriqueiros, e sempre erros muito grotescos. Então, algo tem que ser feito. O Cruzeiro acabou sendo prejudicado aí pela arbitragem de ontem da partida. Deu adeus à competição da Libertadores. Tinha grandes chances e potencial de levar ontem a partida, pelo menos aos pênaltis. Depois da expulsão do Dedé, tudo acabou se complicando ainda mais. E o Cruzeiro dá adeus à competição. Ficou pelo caminho aí na fase de quartas de final. E agora a gente já tem confrontos definidos da principal competição sul-americana. Olha aí, dois grandes duelos. E o que predominou nessa semifinal de Copa Libertadores é o confronto entre Brasil e a Argentina. De um lado, a gente tem a equipe do Grêmio, atual campeão da Taça Libertadores, enfrentando a equipe do River Plate, que é a campeã de 2015 da competição, equipe tradicional também da Argentina. E no Brasil, a gente... E outro jogo, melhor dizendo, do outro lado da semifinal, outra equipe brasileira, o Palmeiras está na semifinal e vai jogar contra o Boca. Essas duas equipes que já se enfrentaram na fase de grupos, o Palmeiras teve boas atuações contra o Boca, principalmente lá em La Bombonera, onde venceu. Foi uma das melhores partidas do Palmeiras no ano. Vai enfrentar novamente o Boca, agora numa condição completamente diferente. Uma semifinal de Taça Libertadores, com outros ânimos. Porém, o Palmeiras vem muito embalado. É a equipe que mais investiu nessa temporada. está com um treinador muito experiente. Por isso, é promessa de dois grandes jogos. E a gente está vendo aí, serão duas semifinais eletrizantes. Duas equipes brasileiras que jogam, que vão para cima. Do outro lado também, duas equipes argentinas que jogam, que vão para cima, que têm tradição, que têm peso na camisa. Por isso, dois confrontos dignos de semifinal, de Taça Libertadores da América. E a nossa torcida, é claro, que tenhamos uma final verde e amarela. Esperamos que o Grêmio consiga vencer a equipe do River Plate, que o Palmeiras consiga vencer a equipe do Boca Júnior. E depois de tanto tempo, voltar a ter uma final de Copa Libertadores da América entre duas equipes brasileiras. Está certo? Na reta final agora do nosso programa, nós vamos trazer para vocês os melhores memes da semana. os memes esportivos aí que movimentaram a internet. O pessoal, como a gente sempre diz aqui, é muito criativo, sempre pensa em coisas diferentes, quase sempre sai coisas assim, bastante hilárias. E a gente vai trazer aqui para você, nessa reta final, nessa sexta-feira, você vai conferir os melhores memes da semana. Começando pela postagem aí na rede social, Cavalinho da Série B, está tudo errado no futebol. Os times grandes em crise. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, e Esporte Clube do Recife. Brincando ali, tem um cavalinho com a camisa do esporte, fazendo menção aí, uma brincadeira com a equipe do Esporte Recife, que entra, falando a título nacional, não desmerecendo a equipe do esporte, longe disso, que é uma equipe muito tradicional do futebol brasileiro, uma das principais camisas do futebol pernambucano, mas o esporte já há muito tempo vive nessa gangorra, Série A, Série B. O pessoal fez aí uma brincadeira, o esporte esse ano não vem bem, está brigando ali pela parte de baixo da tabela, e aí o pessoal aproveitou para fazer uma brincadeirinha, também com a equipe do Esporte Recife, o Esporte Recife que é o vice-lanterna, hoje está na 19ª colocação com 24 pontos. Próximo meme na tela, olha lá, debate sem Bolsonaro e Daciola, igual a Argentina e Portugal, sem Cristiano e Messi. O pessoal aí fazendo uma brincadeira, com o último debate que teve ontem, para os candidatos à presidência da República, fizeram uma brincadeira aí, fazendo menção a dois personagens que estão na disputa presidencial, personagens mais caricatos, tanto o Bolsonaro quanto o cabo Daciolo, e aí o pessoal fez essa brincadeira com o futebol, falando que a Argentina e Portugal, sem Cristiano Ronaldo e Messi, acaba sendo um jogo sem graça. Próximo meme na tela, olha lá, esse eu achei, esse foi muito criativo da parte do pessoal lá do Bola Fora, Dedé conseguiu ser expulso na partida de ida e na volta também, nem Felipe Melo conseguiu esse feito na carreira, e ficou com inveja. Realmente, acho que eu não me lembro de outro caso similar a esse, em que um jogador é expulso duas vezes num confronto de mata-mata. O Dedé foi expulso no primeiro jogo lá em La Bombonera, ganhou efeito suspensivo, jogou ontem no Mineirão e foi expulso de novo. Inclusive, o Dedé falou que ele ficou um jogador marcado, né? Ele falou aí que o lance da expulsão é porque ele ficou marcado, por conta de tudo que aconteceu, da reviravolta na expulsão. Mas fato é que o pessoal fez uma brincadeira aí com o Felipe Melo, que tem essa característica aí, já também ficou um jogador marcado por ser um pouco mais firme nas jogadas, um pouco mais agressivo em alguns momentos, vamos dizer assim. O Dedé conseguiu ser expulso em duas partidas de ida e volta, feito inédito aí, conquistado pelo Dedé, que pela brincadeira que o pessoal fez aí, que causou uma certa inveja no Felipe Melo. Vamos para o próximo meme na tela. Esse aí é para a boleirada. O pessoal, os boleirões de plantão, chega de escanteio curto, ninguém gosta. O zagueiro vai para a área para cabecear a bola e o cobrador faz a cobrança ali curtinha, né? Não joga na área. Os zagueiros quase sempre ficam bastante irritados. Vamos partir para o próximo. Coloca para a gente já, Léo, para a gente encerrar, a tabela, a classificação da zoeira. Isso mesmo, 27ª rodada, a gente vai já mostrar para encerrar aqui o nosso programa, a tabela de classificação, a classificação da zoeira, que a gente está sempre trazendo aqui para vocês, os 10 primeiros para a gente fechar aí o programa de hoje. O primeiro, Léo Palmeiras, na ponta da tabela, e o pessoal colocou o nome aí, gemidão do WhatsApp. Não está perdoando ninguém. Realmente, o Palmeiras está fazendo uma grande campanha. Segundo lugar, o Internacional, que é o inocente preso, foi salvo pelo juiz, falando do erro da arbitragem no último jogo do Inter de Porto Alegre. Terceiro lugar, São Paulo, Flanelinha guardou a vaga para o Verdão. Quarto lugar, o carro de pobre, está andando muito e só na reserva. Quinto lugar, o Flamengo. Meu álbum do Cheirinho 2018 está quase completo. Essa também é muito boa, fazendo uma brincadeira com a equipe do Flamengo. Sexto lugar, Atlético Mineiro, Sniper. Sniper atleticano, ataque fatal. Sétimo lugar, nós temos a equipe do Santos, ou melhor, sétimo lugar nós temos o Cruzeiro, escola de boxe do Mohamed Salah, fazendo menção da agressão do Salah ao Mike. Oitavo lugar, o Santos, velhinho, precisa de ajuda dentro de casa. Nono lugar, o Corinthians, só cumprindo tabela, vem Copa do Brasil. E décimo lugar, o Fluminense, o Mônica, foi maltratada pelo Cebolinha. Bem criativa aí a escalação da zoeira, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Meio dia e 42, explodiu o nosso tempo. Quero agradecer muito o pessoal, pela sua audiência, mais uma semana que chega ao fim. E nós temos um encontro marcado na semana que vem, segunda-feira, a partir do meio-dia. Nós vamos estar aqui dando sequência na programação da RPTV. E trazendo destaque para encerrar o programa de vez, domingo é dia de eleição, faça cumprir o seu dever como cidadão, vá votar e decidir, né? O destino do nosso país, o futuro do nosso país, na mão dos eleitores brasileiros, que começa agora no domingo, tá certo? RPTV Esportes está chegando ao fim, mas como eu já disse, segunda-feira nós estamos de volta, a partir do meio-dia, dando sequência na programação da RPTV, tá certo? Bom fim de semana a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri